Senhoras e senhores, quero, infelizmente, presidente, usar o meu tempo nesse expediente final para me despedir publicamente de um dos maiores educadores, de um dos maiores filósofos, de um dos maiores pensadores desse país, da história desse país. Pessoa que tive a honra de ter sido aluno na Universidade Federal Fluminense. O professor Leandro Konder faleceu no dia de ontem, aos 78 anos. Uma de quem perde, somos todos nós, é o país que perde, uma das figuras mais extraordinárias, deputado Luiz Paulo, deputado Inês Pandeló, que sabem de quem estou falando, deputada Clarissa. Eu, o Leandro Konder, ele fugia a todos os estereótipos. Era uma das pessoas mais alegres, divertidas, amante da boa música, um dos maiores filósofos, e conseguia reunir sobre ele sempre uma enorme capacidade de fazer com que aqueles que tiveram o prazer de conhecê-los, de conhecê-los, de sermos felizes. É uma das maiores referências da filosofia desse país. Presente, o Leandro Konder, ele foi exilado de 72 a 78, escreveu mais de 20 obras, influenciou diversas e diversas gerações. Eu lembro perfeitamente no curso de História das Ideias, na UF, quanto era concorrido, como era difícil se escrever, e a quantidade de alunos que ia como ouvinte, apenas pelo prazer de ouvi-lo, apenas para saborear aquela imensa condição didática, intelectual, que aquela pessoa carregava. Ele foi militante do Partido Comunista durante muitos anos, foi militante do Partido dos Trabalhadores, o deputado Inês Pandelor, e com muita honra foi fundador do Partido Socialismo e Liberdade, a sua ficha de filiação era 101. Ele, junto com Milton Temer e com Carlos Nelson Coutinho, formavam a menor corrente política do PSOL, a corrente dos três, e a mais respeitada de todas elas. Essa era uma frase sempre muito presente na fala do querido, e hoje muito triste, Milton Temer, querido amigo a quem vou encontrá-lo agora no velório, no Memorial do Carmo, do professor Leandro Konder. Presidente, quero dizer que uma pessoa como o Leandro Konder, ele não... a gente não se despede dele, ele não morre. Porque o conjunto de ideias, o conjunto de valores, a contribuição, cada livro, isso certamente todos nós, que somos movidos por utopias, vamos carregá-lo. O Leandro Konder tinha a justiça no seu olhar, e esse olhar do Leandro Konder tem que estar no olhar de cada um de nós, que não abre mão do que é justo, que não abre mão de uma sociedade que possa ser fraterna, de uma sociedade que possa colocar a vida acima do lucro. Pois não, deputado Inês Pandelor? Bom, eu quero aqui fazer coro às palavras de Vossa Excelência, muito bem colocado a lembrança de Leandro Konder, essa grande pessoa, esse grande cidadão, esse grande filósofo, que durante toda a sua vida lutou e deu bases teóricas também, então práticas e teóricas, para que a nossa sociedade pudesse estar vivendo um momento democrático, mas tenho certeza que ele ainda sonhava no avanço dessa democracia. Então, que o pensamento, que as ações de Leandro Konder possam continuar embalando nossos sonhos, embalando os sonhos da população brasileira, em busca da concretização da democracia, pela reforma política, pela regulação da mídia, enfim, tantos avanços que ainda necessitamos, ainda mais na qualidade de vida de toda a nossa população. Então, parabéns à Vossa Excelência, pela fala, pela lembrança e os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Obrigado, Inês, é um momento de muita tristeza, mas também é um momento de fazermos todas as homenagens que já fizemos em vida e agora fazemos pela sua memória. Quem teve o prazer e o privilégio de conhecer Leandro Konder, sabe da alegria que ele carregava, da sabedoria que ele carregava, e era uma pessoa absolutamente singular, o que faz com que qualquer sociedade, em qualquer tempo histórico, sentisse muito a perda de uma pessoa como Leandro Konder, em qualquer época, em qualquer tempo, porque era uma pessoa absolutamente humana, absolutamente humana. Então, vai fazer falta a qualquer um que carrega a utopia, que imagina uma sociedade mais justa por todos os seus lados. Foi referência para muitos de nós, e será sempre uma referência para muitos de nós. E é importante dizer, Inês, que eu, na terça-feira, eu conversava com a minha companheira, com a Priscila, sobre o Leandro Konder, na terça, o Leandro Konder faleceu no dia seguinte. E eu dizia que o Leandro Konder, assim como outros, ele era a prova viva de que é possível envelhecer sem se tornar um conservador. Quem começou a militar muito jovem, sabe de uma coisa muito ruim, que a gente sempre escutou, dizendo, olha, vocês são de esquerda, porque vocês são jovens. Quando vocês crescerem, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão largar esses ideais, ou vão ser mais conservadores. E aí, quando eu olhava para o Leandro Konder, eu tinha certeza absoluta de que aquelas pessoas envelheceram antes do tempo, ou, na verdade, não souberam envelhecer, porque o Leandro Konder não perdeu jamais a sua juventude. E como diz Picasso, para ser jovem, é preciso viver muito. E o Leandro Konder sai da vida, aos 78, carregado de muita juventude, de muita alegria, de muita utopia, e sempre reafirmando os valores de uma sociedade mais justa. Então, é a prova viva de que não precisa abandonar os seus ideais, que não precisa dizer que esqueçam aquilo que eu escrevi. Jamais, jamais. Muito pelo contrário, ele escrevia cada vez mais, reafirmando seus valores, com imensa, imensa competência literária. O último livro que li, do Leandro Konder, eu trouxe, é um livro sensacional, escrito sobre o amor. Queria, viu, deputado Luiz Paulo, que é um grande leitor, deputado Ada Inês, sobre o amor, ele mostra como diversos pensadores, diversos poetas, pensavam o amor, falavam sobre o amor. Marx, Freud, Balzac, enfim, todos que vocês podem imaginar, Rosa de Luxemburgo, como que essas pessoas falavam sobre o amor, pensavam o amor. São textos belíssimos. Aliás, um bom livro para ler junto, porque o amor pode e deve ser também inteligente. A cumplicidade pode ser inteligente. Então, um belíssimo livro. Foi o que eu li. E o Leandro, e é muito interessante esse livro, eu falar dele aqui, porque ele caracteriza muito a forma com que eu sempre olhei para o Leandro Konder. É um livro de grande sabedoria, da sabedoria imensa que ele carregava, com uma literatura das mais agradáveis e uma imensa sensibilidade. Isso era o pensamento do Leandro Konder, carregado de enorme sabedoria, com enorme sensibilidade. E isso está muito bem caracterizado num livro sobre o amor. Porque o Leandro é um daqueles que sabia que na literatura e na vida, toda forma de amor vale a pena. Em nome do amor à justiça, em nome do amor à liberdade, em nome do amor às pessoas, em nome do amor às lutas, salve Leandro Konder. Leandro Konder, muito obrigado. Leandro Konder, presente. Obrigado, presidente.